Bem-vindas a mais um vídeo aqui do Bansai Games, estou aqui com um jogo chamado instrumento de destruição, instrumento de destruição Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, olha ele tem mundo aberto, vamos ver se tem algumas coisas aqui ó, padafisca do jogo, paranapiroró-parapá Selecione uma ilha Seleciona modo Normal Destrua a torre Construir Construir um veículo, use um pré-construído Como é que o resto aqui, olha Esse Aqui, velho Volta Ah, construir Ah, eu queria esse pré-montado, velho Hehehe Dicos até Só vou voltar aqui Escolha a peça da biblioteca Ah, tá Essa Clique em um conector laranja para colocar a peça Ah, vai Ah, vai Ah, f**k Foto adicionado Foto adicionado É Esse daqui Ah, preciso de conector É esse daqui Ó É esse Ó Eu acho que eu comprei, né? Vou colocar... Ah, aqui tá laranja pra colocar, ó. O que que eu conecto a laranja pra colocar uma peça? Cadê o conecto a laranja? Isso aqui? Porra, é foda, hein? Movimento... Porra, mas cadê o conecto a laranja, velho? O que que eu tô fazendo? O que? O que? O que? Achei o laranja, hein? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah, entendi. O que que eu acho? O que? O que? Tem, velho. Dispensão. Cadê a roda? Aqui, ó. Cadê a roda? Tirar? Tá, ó. Agora eu coloco a roda aqui, ó. Que posta que fazendo, velho. Eu vou aproveitar isso aqui. Vou fazer um bug decente, né? Pariu. Ah, a cabine é assim, ó. Essa daqui, ó. Aí você vai ter essa cabine aqui. Deixa eu ver. Ó. A... A roda, né? Ah. Ah. Não, peraí. É esse daqui, ó. Vou colocar esse daqui. Acá. Coloco a roda aqui. Papapapá. Tá aqui embaixo também, velho. A roda, quer ver? Você pode meter a rodinha aqui, ó. Uma... Essa aqui é a rodinha aqui. Vou meter o bobo e assim, ó. Ok. Pode meter aqui na frente. Bora. Agora... O pássaro. É caminhozinho, né? Ó. Galho, mano. Porra é essa? Pode ser aqui Tá certo Embaixo Dá roda Vou colocar rodinha aqui Ai, cac... Eita, véia, foda, hein Vou fazer isso aqui Aí eu posso me... Vem A lâmina aqui A lâmina aqui Ó Ó, as 10 Ó, contrário, véio A frente dele é... Essa daqui, ó Ele faz o quê? Ó Ó Vem Pra cá E E E Vem 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 Dá pra escolher outra ilha Dá pra escolher outra ilha? Ó Vem 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 Vem, 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 vem Vai subir aqui Vai subir aqui E aí Ah E aí E aí É o que É ali em cima Caralho 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 Ah socorro Ai caramba Vai, 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 eu acho que, eu acho que, ó, 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 caramba, véi. É, temos um problema. Destruidor. Destruidor. Nossa. Essas lâminas que coloquei ficam uma bosta. Calma, calma. Essa lâminas aqui. Nossa, agora eu vou ter que ir. Nossa... e é interessante você tem que conseguir o carrinho e com as coisinhas que você tem dá para você colocar um ar aqui eu vou tirar posso colocar isso aqui ó tá ligado é é é uau é interessante legalzinha do jogo quem gosta de Lego cheio né cara eu espero ter gostado e até a próxima